Amigos, temos problema de censura, temos problemas de big techs cartelizados, temos problemas de interferências no Brasil, externas e internas, no nosso sistema político. Eu vou estar lançando meu livro dia 25 às 21 horas, online, numa live. Nos vemos então dia 25 às 21 horas. Um grande abraço, antes que apague. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho